Boa, aqui é o Mickey com mais um vídeo e trazendo novamente aí Hurt World, o jogo que eu trouxe faz um tempinho, já faz uns meses que eu trouxe um gameplay e já vai deixando seu like, a sua curtida, já se inscreve no canal se você viu o vídeo perdido na Interwebs e claro, compartilha o vídeo. O jogo passou por algumas atualizações, então vamos ver aí, vamos dar uma explorada, ver o que que melhorou, o que que piorou. O jogo em acesso antecipado é assim, né, então muita coisa melhora e outras pioram. E eu vou dar uma acelerada nos momentos que eu estiver quebrando pedra, pegando madeira, né, que é coisa chata, ninguém quer ver isso, então vamos nessa. O jogo de sobrevivência é sempre aquela história, né, essa pegada Minecraft que todos os jogos do gênero sobrevivência são meio que remanescentes, né, cara. Minecraft criou o gênero sobrevivência em mundo aberto. Muita gente aí fica falando que Minecraft é jogo de criança, mas... Eita, que isso, velho? Olha, dá pra deixar recado, é isso mesmo? Eu podia escrever alguma coisa ali pra zoar? Eu tô meio por fora, né, faz tempo que eu não jogo e eu nem sei como é que tá em questão de conteúdo. Eu joguei bem pouco esse jogo. Eu ando meio de saco cheio de jogos desse estilo, sinceramente. Já não me agrada tanto como no início. Acho que são tantos games inacabados que você acaba, né... Só que esse aqui tem uma pegada que eu gostei. Eu gosto desse jogo porque ele tem uma pegada mais simples e mais direta e eu acho legal isso. Que tem que comer um ranguinho, né? Depois de trabalhar e quebrar pedra, a gente tem que bater um rango, né? Senão a casa cai. E a gente vai na caça, né, cara? Do que fazer. Porque esse tipo de jogo é isso, cara. Você tem que ficar zanzando. Que isso, velho? Ô, louco! Ó, não sabia que tinha OVNI aqui em Hurt World. Será que tem alienígena? Não, é zoeira. Aquilo ali, provavelmente, alguém começou a construir e largou ali o bagulho. E que... Ô, louco! Olha lá! Mira aqui e tá sensacional, velho. Olha! De longe não sobrou nada, amigo! E assim, eu percebi que o loot tá bem mais... Não, em movimento eu acho que eu não pego, né? Não, não vou pegar. O loot tá bem mais tranquilo, viu? Eu percebi que você tem muito mais itens espalhados. Tem mais facilidade pra conseguir madeira, pedra e até alguns minérios diferentes aí pra craftar. Eita, ó o porquinho. Porquinho veio pra cima! Sai, porquinho! Não! Não, velho! Sai! Cusão! Ô, porquinho! Não, porquinho! Ah, não! Vai me matar! Cusão! Porquinho! Morre! Não! Depois de ser humilhado pelo porquinho, estamos aqui de volta. Achei uma estrada aqui. Será que leva pra alguma das cidades aí que falaram que adicionaram? Eu não sei se essas casas são de players mesmo, mas os caras estão cada vez mais arquitetos aqui, hein? Tá bonito isso aqui, tá bem feito. Tá começando a anoitecer, eu preciso craftar aqui uma fogueira. Ok, agora eu já tenho fogueirinha. Eu preciso achar algum lugar seguro pra poder fazer a minha fogueira, pra não chamar atenção à noite, né? Porque eu tô online com outros players. Ó, vamos garantir o jantar. Errei! Porra! Nossa, o bicho tá estático aqui, cara. Nossa, que bugado. Eu tô num servidor BR, mas tá meio lagado. Eu joguei num servidor gringo e foi de boa. Mas é que esse servidor BR não tá legal não. Tá meio lagado, não tá muito bom. Aê! Os bichos estão parados esperando pra morrer. Agora eu vou ver se eu arrumo dignidade aqui, né? Já tenho material pra fazer roupa. Aê, agora sim, né? Agora a gente não fica mais peladão só de shorts no apocalipse. Cara, tá bugado esses bichos, galera. Se tá dando porrada, eles não fazem nada. Olha que estranho. E vamos seguindo aqui. Olha que pedra mais bizarra ali. Ó. Tá pedra tá equilibrada num... Olha. Que isso. Ó, um bom lugar pra... Pra fazer a fogueirinha aqui, hein? Ó. Que beleza. Se chover aqui, ó. Tá suave. Então vamos nos aquecer, senão a gente morre de hipotermia. Eu vesti uma máscara bizarra que eu achei no meu inventário. Que isso. E passando o tempo, já tá meio que amanhecendo. Eu tô dando uns cortes porque praticamente não acontece nada, né? O jogo é focado no multiplayer. Então você vai atrás de loot, você constrói uma base e depois vai pro PVP. Essa é a ideia principal. Já tá aqui amanhecendo, já tá de dia. Achei uma frutinha. Eu quero achar algum local, né? Que tenha players ou alguma coisa. Cidade. Eu queria achar a cidade que eu cheguei a ver em outro vídeo. Eu vi um vídeo num canal aí que mostrou a cidade. Mas eu não sei se isso é num servidor experimental. Tal se já é nos servidores que tão rolando, normal, né? Então a gente vai explorando. Nossa, velho. Que zoado. O bicho sumiu. Momento de flash ali, dando uma corridinha boa. Achei aqui uma área inexplorada que eu não vim ainda. Pelo menos sai um pouco do mato, né? Só pedra. Aqui tem uns containers. Com certeza tem loot aqui, mas deve ser um local de concentração de players. Então eu tenho que tomar cuidado. Aqui é uma carcaça de um bug e de um quadriciclo, cara. Olha que la hora. Eita, mano, não dá pra fazer nada. Só montei ali no quadriciclo. Que bosta. Tem que achar as peças pra montar. Eita, player. Fudeu, fudeu. Tô de boa, amigo. Calma. Tô de boinha. Vou vazar. Tô vazando. Eita. Tô desarmado, né? Nossa, tá lotado de player ali. Eu falei, é uma área de concentração de players. Então eu tenho que tomar cuidado. Eu tô sem arma nenhuma, cara. Eu morro em três segundos pra esses caras. Mais um momento de flash, né? Vamos matar esse porquinho. Vamos pegar um couro. Ué? Cara, não tá acontecendo nada. Tô falando, cara. Esse servidor não tá legal, cara. Tá meio bugado isso aqui, meu. Tá zoado. Ó. Que bosta. Continuar aí dando mais uma explorada, mas... Deu pra ver que o jogo tá mais estável em questão de desempenho. Tá mantendo bons frames. Visualmente, não melhorou muita coisa. Tá praticamente a mesma coisa. Eita, olha lá. O que é aquele globo bizarro lá? Ixi, tem um carro ali. Nossa, tá abarrotado de player ali, hein? Eu tô indo pra boca do lobo. Ó o cara. Que da hora, velho. Eu queria pilotar um desses aí pra ver como é que é os controles do bug. Mas eu vou ter que jogar muito. Eu não tenho mais paciência pra me dedicar a isso. Aqui é umas casinhas. O maluco lá, construindo a casinha dele. Mano. Ixi, já me viu. Ixi, já apontou a porra do barco. Ah, mano. Que bosta. Puta merda. Tô numa área de radiação. Fudeu. Tá bem estilo Rust mesmo, hein? Puta merda. Eu vou morrer. Nossa, eu já tô morrendo. Bom, antes de morrer, já vou aí falando pra você deixar a sua curtida. Deixa o seu like. Nossa, tem uns bichos bizarros aqui, ó. Parece uns mutantes. E deixa a sua curtida. Compartilha o vídeo. E se você não é inscrito, se inscreve aí no canal. Tô sempre trazendo novidades. Eu já tô me despedindo porque eu sei que eu vou morrer. O maluco tá vindo a toda aqui. Vamos ver. Toma. Vai. Cusão. Errei? Ah. Vamos, vamos. Tá picaretada ainda, hein? Que bosta, vai. Nem fiz nada, mano. Toma. Ah, já era. É isso aí. Forte abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.